Vi as notícias aqui nos Estados Unidos sobre a suposta queda do Lula. E aí eu dei uma olhada no jornal. Cada jornal diz uma coisa. Um jornal diz uma coisa, o outro jornal diz outra coisa. Cada um falando uma coisa diferente. A princípio, é o Lula escorregou, mas está tudo bem. Depois era o Lula escorregou, bateu com a cabeça e recebeu pontos. Aí depois era o Lula escorregou, bateu com a cabeça, teve pontos e teve um derrame cerebral, mas é algo normal, nada sério. Aí depois é o Lula escorregou, bateu com a cabeça, teve pontos, teve um derrame cerebral, nada sério, mas temos que observar, porque isso pode aumentar conforme os dias. Então as notícias, elas vêm saindo de forma diferente e a notícia, ela vem dada e muitas questões, muitas perguntas têm sido levantadas por nós. E aqui nós temos, por exemplo, a fala do médico. O médico, ele deu uma fala ali. Vamos tentar ver aqui qual é a fala do médico aqui, para a gente entender o que o médico falou aqui. Vamos ver o que o médico falou aqui. Pessoal, a cachorrinha está brincando aqui. Então se ela derrubar uma câmera e alguma coisa assim, não se preocupa não, ela já bateu na câmera. E ela está brincando aqui. Depois eu mostro ela para vocês. Vamos lá. O trauma não foi pequeno. O trauma foi grande na região do hospital. Tanto é que ele teve, inclusive, um ferimento cortocontuso, teve que dar ponto em tudo. Mas mais do que isso, o que mostra que a queda, que o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contra-golpe e teve pequena hemorragia cerebral na região tempurofrontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, ele pode aumentar nos dias consequentes. Então você vê, ele tenta... É claro, pessoal, o Lula é o presidente do Brasil. O Lula é presidente. Então as informações têm que ser passadas de uma forma com muita cautela, porque ele é o presidente do Brasil. Não sabemos ainda exatamente o que aconteceu. O médico dele fala de uma hemorragia cerebral. As pessoas estão brincando, hemorragia cerebral não tem problema porque ele não tem cérebro. quer dizer, não consegue alcançar o cérebro. Então, mas aqui as coisas vão mudando. E o questionamento que eu tenho, vendo a fala do médico, é exatamente essa. O que causou a queda do Lula? Porque o Lula caiu. Tá bom, vamos lá o que aconteceu. O Lula caiu. Algumas pessoas estão levantando outro questionamento. Fábio, o negócio é o seguinte. Na minha opinião, Fábio, o Lula não quer ir para a Rússia porque ele é um pau-mandado do Biden, do globalismo. E se ele for para a Rússia, o que pode acontecer é que o Lula, ele se torna de uma vez por todas inimigo do globalismo e ele pode cair do cavalo. Então, pode ser uma mentira, pode ser algo proposital que o Lula evitou ir para a Rússia. Essa é uma noção de muitas pessoas. Eu tendo a discordar com essa visão. Por quê? Porque a ida ou não do Lula para a Rússia não muda o fato de que Lula irá participar dessa reunião. Ele não estará presencial, mas ele vai participar pela internet, por videoconferência. Ou seja, as ações do Lula na Rússia ou em qualquer outro país ou no Brasil, através de videoconferência, são exatamente iguais. As proporções são iguais. Os acordos serão os mesmos. Então, eu acho que essa visão de que o Lula fez isso a propósito, enganando para não ir à Rússia, eu vou descartar, na minha opinião, você tem todo o direito de discordar comigo. Cada um vê da maneira que você acha melhor. Isso é o Brasil. O pensamento deveria ser livre. Não é livre por causa do Xandam que estão. Mas, na minha opinião, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que não mudou nada. A situação do BRICS continua igual. O Lula irá participar da reunião da mesma forma. Então, não mudou nada. Aí, algumas pessoas acreditam que sim, ele bateu com a cabeça e teve o derrame. Por que ele bateu com a cabeça? E pode ser algo que venha tirá-lo da presidência? Pode ser algo que ele venha... Pode ser tirado para o Alckmin entrar. Eu acho que essa visão é bem possível. É bem possível que o que aconteceu nos Estados Unidos aconteça no Brasil. Quando o Biden foi eleito nos Estados Unidos, todo mundo falava que o Biden foi eleito, mas que o Biden iria dizer que está doente ou iria mostrar que ele está doente, a Kamala Revis entraria e o Biden ficaria de fora. Não aconteceu exatamente assim. O Biden continuou como presidente os quatro anos. Só que, de fato, eles deram uma rasteira no Biden, tiraram o Biden como candidato e agora vai ser a Kamala. Então, eu vejo muitas possibilidades de acontecer o mesmo no Brasil, de que o Lula receba uma rasteira e o Alckmin entre no jogo. Agora, ou em 2026, dizendo que o Lula não está apto, o Lula está doente, o Lula está isso e aquilo, o Lula vendo que vai levar uma coça, vai levar uma surra da direita, ele prefere sair da competição, arrumar isso como uma desculpa e colocar o Alckmin no lugar dele, sendo o Alckmin o candidato da esquerda para ser eleito, candidato do sistema. Porque era exatamente isso que o sistema sempre quis. O sistema não queria o Lula. O sistema queria derrotar o Bolsonaro. E aí tentaram o Moro, tentaram o Janones, tentaram o Marçal, tentou um montão de gente querendo ser terceira via. E aí não colou. Ninguém conseguiria derrubar o Bolsonaro. Aí o sistema, você sabe muito bem que o FBI, matérias internacionais, falaram sobre esse colúio, sobre essa influência dos globalistas nas eleições brasileiras. E eles soltaram o Lula para que o Lula viesse ser presidente. Quer dizer, eles achavam que o apoio dos globalistas ao Lula conseguiria fazer uma diferença e colocar o Lula na cadeira. Colocando o Lula na cadeira, eles colocaram o Lula com um seguro. Quem é o seguro? O Alckmin, o globalista. Então você tem um comunista que fez um acordo com o sistema, olha, a gente coloca você aí de boa, mas, mas, a nossa segurança está aqui, que é o Alckmin. Se você começar a fazer besteira, a gente derruba e bota o Alckmin. Da mesma maneira que nós fizemos para você estar aí, a gente tira. Eu sempre vi que o Lula, da mesma maneira que o sistema o colocou no poder, o sistema é aquele que pode tirá-lo do poder. A mesma coisa aconteceu com a Dilma. A anta da Dilma, ela foi colocada no poder pelo sistema e foi tirada do poder pelo próprio sistema. Se você analisa as pessoas que votaram para o impeachment, pediram o impeachment, eram pessoas aliadas à própria Dilma que fez isso acontecer. Então você viu ali o trabalho do sistema para tirar a Dilma e colocar alguém do sistema. O Temer, totalmente sistemático, o cara totalmente do sistema. Então a mesma coisa pode acontecer. Então eu acho que essa visão ela é bem provável, na verdade. É bem provável que como o Lula não tenha um substituto, o Lula nem venha lutar contra isso. O Lula realmente aceite o acordo do sistema e ele realmente saia e deixe o Alckmin entrar no lugar dele. Tanto agora como em 2026, como aconteceu nos Estados Unidos, pode acontecer no Brasil. Ah, o Lula vem para a reeleição. Não, o Lula não se sente bem, então a gente vai colocar o Alckmin como alguém para ser eleito, reeleito no caso para presidente do Brasil, eleito no caso. Então eu acho que essa observação ela está mais ou menos aí, eu concordo com ela. Agora, o meu posicionamento, o meu questionamento maior sobre essa queda que ninguém está falando é o seguinte, foi aquela pergunta do ovo e da galinha. foi a queda que causou o derrame ou foi o derrame que causou a queda? Por quê? Porque o cara caiu, fato. Mas por que que ele caiu? Será que foi porque o Lula chamou a janja de... Você lembra, né? Semana passada eu fiz um vídeo mostrando a você que o Lula disse que ele é o único presidente que levou a dama da noite para o palácio. eu falei, porra, será que o Lula está chamando a janja de pé igual como o filho dele fez? A janja não gostou nada disso. Será que a janja quebrou o pau com o velhinho? Olha, se a janja fez isso aí, isso aí é como é que fala? É maltrato, né? Aos idosos. Isso aí é crime. Eu não sei, a gente não sabe. Porque foi a janja que deu uma paulada nele e ele caiu porque ele chamou ela de dama da noite? Foi isso? Porque se chamou também, todo mundo já sabia, não tem nada e ninguém precisa dizer, né? Todo mundo já sabia porque a mulher que visita um cara na cadeia, visitas íntimas na cadeia, não é flor que se encheira, pelo amor de Deus, né? Obviamente, todo mundo sabe disso. Mas aí tem essa pergunta, será que foi a janja que deu uma rasteira no cara? Será que o cara escorregou? Aí depois falaram que é o seguinte, as notícias vão saindo, né? Eu não vou botar as notícias aqui porque é muita coisa, vamos fazer uma live diferente hoje, bater um papo com vocês e vocês concordam ou não comigo. Mas as notícias foram saindo e as últimas notícias dizem o seguinte, o cara estava sentado num banco, ele não estava nem em pé. Peraí, se o cara estava sentado num banco, não estava nem em pé, então ele caiu, a queda não é tão forte assim, né? Tem muitas pessoas que sentam no banheiro, sim, as pessoas mais idosas sentam no banheiro, tem nada de errado nisso, não tem nada de errado, mas o ponto aqui é que ele caiu e agora estão dizendo que ele caiu de um banco. Ele não estava nem em pé, ele caiu de um banco. E a queda de um banco é muito menor do que uma queda quando você está em pé, né? Você em pé cair de cabeça, você num banco cair de cabeça, o impacto é muito menor. Então, se você cai de cabeça sentado, causaria uma hemorragia cerebral? Traumatismo craniano? Porque já falaram em traumatismo, falaram em hemorragia, falaram de várias coisas. Então, o meu questionamento aqui, eu acho que é válido, é o que causou a queda? O que causou a queda? É bem, a gente pode questionar que muitas pessoas, eles têm um tipo de problema no cérebro, AVC, ou outro tipo de problema, e os fazem cair. Então, a minha pergunta é, ele escorregou, a janja derrubou o cara, ou ele teve um problema no cérebro que o fez cair. O derrame que o médico diz foi causado pelo impacto, ou foi o impacto causado pelo derrame. O cara estava sentado, teve um derrame, ou o cara estava sentado, teve uma hemorragia, e aí ele caiu. Então, são essas coisas que nós temos que se questionar. E eu acho que são válidas, nós somos pessoas curiosas, ele é o presidente do Brasil, já existia esse questionamento de que Lula iria vazar há muito tempo, agora é quase como uma confirmação sobre tudo aquilo que as pessoas já acreditavam. Ah, é teoria de conspiração, isso nunca vai acontecer, agora muitas pessoas estão... Opa! Opa! Parece que vai acontecer sim. Parece que o Alckmin já começa a entrar em aquecimento. O Alckmin começa a se aquecer. Então, eu acho que é válido esses questionamentos. Eu acho que é muito válido. E aí você coloca aí o que você acha que realmente aconteceu. Eu coloco aí porque aconteceu logo depois de que o próprio Maduro acusa o Lula de ser um agente da CIA. O próprio governo Maduro acusou o Lula de ser um agente da CIA. E se ele é um agente da CIA, o que ele está fazendo junto com a Rússia? Então, esses questionamentos foram levantados. Eu acho que são questionamentos válidos e a gente precisa pensar sobre isso aí. Algumas perguntas aí. Fábio, é só navegar na história e ver quantos e como alguns líderes do Executivo foram afastados. Tudo de forma estranha. Olha, não somente isso, Tito, se a gente observar mesmo no Brasil até as pessoas que não são executivas, muitas coisas estranhas. Teve um togado que apareceu todo arrebentado, ninguém sabe por quê. Teve a Peppa Pig que apareceu toda arrebentada, disse que não lembra o que aconteceu. A pessoa toda arrebentada não lembra o que aconteceu. Quer dizer, é interessante para dizer o mínimo. E agora tem esse caso que as pessoas estão questionando. Eu acho que o meu questionamento é válido. O questionamento é válido. Foi algo no cérebro que causou a pancada ou foi a pancada que causou algo no cérebro? Eu acho que isso é válido. Porque se foi algo no cérebro que causou a pancada, então o Lula não está apto para ser presidente. Não está apto. Então esse cara tem que sair. Ele tem que sair. Não, na minha opinião ele nunca esteve apto. Mas, fazer o quê? É uma coisa assim, pressão alta pode ocasionar um AVC e ele caiu. Assim, uma possibilidade. Sim, concordo com você. É uma possibilidade. É uma possibilidade que é claro que o médico não vai querer dizer. Por quê? Pessoal, o médico tem que ter muito cuidado no que ele fala. Primeiro, que nós deveríamos de ter privacidade. No Brasil, só quem não tem privacidade é o Bolsonaro. Mas todas as pessoas deveriam ter privacidade, incluindo o Bolsonaro. Ninguém deveria saber se Bolsonaro se vacinou ou não. O Bolsonaro disse que não se vacinou. Mas isso é privacidade dele. Ele fala se ele quiser. Entendeu? E várias outras coisas que aconteceram. Qual foi a última que aconteceu agora que tiraram a privacidade da pessoa? Aconteceu agora. Quem é que lembra aí? Esqueci, cara. Tô igual o Biden agora. O que foi o negócio do médico aí? Alguém falou não sei o quê, cara. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas tem uma treta aqui. Tem alguém aí. Teve uma privacidade de alguém. Ah! O laudo do Marçal. O laudo do Marçal sobre o negócio do Boulos. Que o Boulos supostamente ia ser internado e tal. Também é privacidade. Ninguém podia saber daquilo ali. Então existe uma privacidade. Então o médico do Lula tem que ter muito cuidado. Porque o que ele fala pode tirar o Lula da presidência. Então ele não pode dizer tudo. Ele tem que ter cuidado com o que ele fala. Ele tem que ser o médico do presidente. Então aquilo ali ele não é o médico do Brasil. Ele está sendo o médico do presidente. Ele está sendo o médico do presidente. Então ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala porque as palavras dele podem tirar o Lula e o sistema quer o Lula fora. Vamos ver como que a Globo vai reagir sobre isso. Vamos ver como que a grande mídia vai reagir sobre isso. Porque a grande mídia pode ser que aproveite essa situação para tirar o Lula e botar o Alckmin. É o que eles sempre quiseram fazer. Fábio, se tira o Lula e botar o Alckmin melhor as coisas, despiora. Vamos usar um termo mais real. Despiora. O Alckmin, globalista, é menos pior do que o Lula, um comunista. Despiora. É a mesma situação de São Paulo. Boles ou Nunes? Aplausos. Aplausos. E aplausos. Obrigado.